Olha, que história é essa daqui? Gil Denô do Nascimento, mais conhecido como Seu Dodor, de 61 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros e pauladas na zona rural da cidade de Santa Luz, na região sul do Piauí. Olha essa história, olha essa história. Ele foi morto durante uma briga em família. Olha, o Seu Dodor agrediu a companheira dele e um filho e um genro disse, epa, na mamãe não, saíram em defesa da mulher. O Seu Dodor estava armado com um revólver, o véi, e com uma faca, pois zangado, o véi foi para cima e esfaqueou um dos filhos e ainda atirou no genro. Deu uma facada no e beia, atirou no genro. Um outro filho, quando viu aquela cena, partiu para cima do véi, tomou a arma dele, pegou o revólver e, bah, atirou no véi Dodor. Para completar, o véi caiu, né? Um dos netos, um neto do véi, um dos netos do véi disse, quer saber, este véi está caçando o que quer? Já estava no chão, baleado, o menino pegou a tora de pau, buf, quebrou a cabeça do avô. Não, a gente conta isso, eu estou dando esses detalhes aqui, porque isso aconteceu, gente, em Santa Luz, na zona rural. Você imagina uma casa, você imagina se tivesse tudo filmado? Se tivesse lá uma câmera de filmagem e tivesse registrado tudo isso, não é? O véi armado, com revólver na mão e uma faca. E aí, ele disse umas coisas com a mulher dele lá, o filho disse, não diga isso com a mamãe, não! Foi para cima, aí o véi disse, como é, moleque, me respeita, deu uma facada no menino. Atirou no genro, quando vira a confusão, o outro filho dele disse, mas rapaz, este véi está para frente. Tomou o revólver do véi, bah, matou, atirou no véi. Aí, o neto dele, quando viu que ele estava caído, disse, ah, agora pega o dele, pegou um pau e quebrou a cabeça do avô. Já pensou o negócio dele? Desse, rapaz? Danilo, que coisa, Danilo! O homicídio ocorreu na comunidade Iema, zona rural do município de Santa Luz do Piauí, no sul do estado. De acordo com as informações preliminares, a vítima foi identificada como Gildenor do Nascimento, de 61 anos de idade. Ele estava agredindo a própria esposa, quando em determinado momento, um filho e um genro tentaram intervir na situação. Nesse momento, Gildenor ficou frustrado e acabou efetuando um golpe de faca contra o filho e um tiro de arma de fogo contra o genro. Nesse momento, um filho mais velho dele acabou entrando na situação e efetuou um disparo contra o próprio pai, que caiu no chão. Um neto, então, chegou, pegou um pedaço de madeira e acabou golpeando o avô até a morte. A polícia civil foi acionada para atender a ocorrência e, posteriormente, o IML foi até o local para a remoção do corpo. O corpo foi encaminhado para o município de Bom Jesus, onde passará por exames para constatar as reais causas da morte. Já o filho e o genro deste homem, que ficaram feridos, foram encaminhados para o Hospital Regional de Bom Jesus para receber atendimentos médicos. O caso agora será investigado pela polícia civil do município de Bom Jesus. E, até o momento, ninguém foi preso diante de toda a situação. E, até o momento, ninguém foi preso diante de toda a situação. E, até o momento, ninguém foi preso diante de toda a situação.